Depois da reação das ruas, a oposição diz claramente que não tem compromisso com o PL do aborto. Eu falei com líderes e com presidentes de partidos de direita, inclusive com Ciro Nogueira, presidente do partido do Arthur Lira, o presidente do PP, e ele disse tacitamente que não, que o conteúdo, que o acordo de Arthur Lira com a bancada evangélica era votar a urgência do acordo, desse projeto, votar a urgência desse PL, mas que não há qualquer compromisso com o mérito dele. O blog está aqui para vocês acompanharem tudo, mas a reação popular acabou pressionando muito o PL anti-aborto legal, o chamado nas ruas PL pró-estuprador. As mulheres foram para a rua em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Belo Horizonte, dias seguidos, e o rosto que ganhou as manifestações não foi o de Sostenes Cavalcante, um dos autores do projeto, foi o de Arthur Lira. Foi dele o desgaste. O desgaste caiu no colo do presidente da Câmara, que caiu, por óbvio, menor. Vamos dar uma olhada no que dizem outros observadores também desse projeto. Então, está aqui a fala do presidente do PP, dizendo que nós não temos qualquer compromisso com o mérito desse projeto, sinalizando que a oposição vai deixar ele pelo caminho. Quando você vê os aliados de Arthur Lira, eles dizem que foi um passo mal dado, mal calculado, que a gente já sabia que ia dar ruim, mas não sabia que ia dar tanto ruim. Foi um gesto feito para a bancada evangélica, um gesto feito para a bancada conservadora de olho na sucessão do Lira, mas o passo foi em falso e ele acabou sendo a maior vítima do debate. O que aconteceu? Arthur Lira foi o personagem das manifestações. O Arthur Lira tem uma ex-mulher que faz uma série de acusações a ele, que voltou à carga utilizando essa mesma pauta. A bancada feminista saiu maior do episódio e tirou a esquerda de uma letargia que vem aí há anos. Desde 8 de janeiro de 2023, você não tem um desgaste tão grande para a direita como que foi esse PL, apelidado nas ruas de PL, pró-estuprador. Para fechar, o que avalia a base do governo? A base do governo avalia que eles passaram da conta, que a oposição errou feio, errou rude. Nas palavras de um líder do governo, ele me disse, olha, Daniela, eles estavam assim, numa semana que teve devolução de medida provisória, tinha lá o mercado subindo o dólar aí, batendo 5,40, eles falaram, não, vamos passar o trator, vamos com tudo, vamos trucidar o governo nessa semana. Como? Vai lá o Sostenes com um sorrisinho na boca, dando uma declaração para a Andréa Sadi, dizendo, não, isso aí é um teste para o governo, vamos colocar a mulher estuprada na prisão por até 20 anos para ver se o Lula é veto ou não. Está aí o que aconteceu. Calcularam mal o passo, a reação foi brutal, a ponto de, neste momento, a direita, que junta dois com dois e chega em quatro, querer tirar esse projeto da linha de frente. Camila.